Salve, salve galera! Eu sou o Professor Bixiga e esse é o Anamanha do Gato TV. Se você tá chegando agora aí, rapaz, se inscreve no canal, mano, vai ajudar. E você que já é inscrito, muito obrigado, mano, não esquece de curtir, que curtindo você ajuda a gente demais, 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 demais. E vamos fazer um desenvolvido aí no top de Benguela, só pra brincar, vamos meter uns repiques, é só um freestyle, se você já acompanha o canal, eu já ensinei todos esses tops, já ensinei repiques, tudo. Isso é um jeito de você acompanhar e desenvolver melhor o seu berimbau. Se você não tá entendendo nada do que eu tô falando aqui, que eu já ensinei, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a playlist pra aprender a tocar o berimbau, valeu? E também vou deixar aqui na descrição o meu Instagram, me segue lá, que eu coloco uns movimentos massa lá no Instagram, divulgo, roda e tudo mais. Falou? Então vambora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí 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 Valeu galera E aí